Agora nós teremos, portanto, a apresentação do coletivo Emaranhado. Eles apresentarão Calunga e os artistas presentes são Maicon Souza, Helene Vieira, Léo de Paula e Sarita Faustino. Divirtam-se! Boa tarde! 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 Amém. 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 Olhai, Mãe Santa, meu pranto de dor, feito em seu louvor, olhai, Mãe Santa, meu pranto de dor, feito em seu louvor, Iemanjá, 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 aliviai meu clamor, Iemanjá, aliviai minha dor, Oh, meu pai, Xangô, minha mãe, Iemanjá, aliviai minha dor, Ei, 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 ei Tornarei, hoje é bom mudar Tornarei, hoje é bom mudar Tornarei 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 Tornarei